O programa Qualifica Jovem da Prefeitura de Pedreiras, realizado através da Secretaria da Juventude, já qualificou e continua qualificando diversos pedreirenses. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Pedreiras com o SENAR, que é o Sistema Nacional de Apresividade Rural, que traz esses cursos totalmente grátis para oferecer ao público pedreirense e à nossa juventude. Queria também agradecer ao nosso vice-prefeito, doutor Valdo, que nos deu a máquina, o trator, para que a gente pudesse estar realizando o curso aqui no FIT-A. Agradecer também a paróquia de São Mendoim Dito, na pessoa do Paz e Geraldo, que nos cedeu espaço para a realização do curso. A gente sempre é bom aprender mais, né? Eu já sabia de algumas coisas, já operei, já tratou. E com esse professor aí excelente, a gente está aprendendo muito, umas coisas que eu nunca nem tinha visto. É um curso muito bom. Hoje a gente tem que se qualificar, né? Não só numa área, mas ampliar o nosso currículo. De tudo a gente tem que fazer e saber fazer, né? O curso de manutenção e operação de máquinas agrícolas conta com aulas práticas e teóricas em parceria com o SENAR. A importância da qualificação do jovem é que ele vai sair preparado para o mercado de trabalho com o certificado. O certificado tem validade nacional. Então, seja em seu município ou em qualquer estado brasileiro, ele vai ter validade. E aí E aí E aí